Olá amigos, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer um convite para vocês. O mês passado nós iniciamos um grupo de encontro mensal para homens e mulheres que querem compreender melhor as suas relações com o patriarcado, que é o período histórico que a gente está vivendo já há mais ou menos 10 mil anos e que influenciou bastante nas relações de gênero, nas relações entre homens e mulheres, nas relações das mulheres com elas mesmas, dos homens com eles mesmos, nas relações entre homens e mulheres, na constituição das famílias, tudo isso é influenciado pelo patriarcado. A gente fez um primeiro encontro em novembro, foi um encontro muito bonito, vieram muitas pessoas e agora dia 18 de dezembro nós faremos o segundo encontro e esse encontro já tem uma temática específica que é a águia e a serpente. A águia é um símbolo muito poderoso do imperialismo, todas as alturas que tiveram uma visão imperialista da vida, onde uma visão de dominação, por exemplo, o Império Romano, os Estados Unidos hoje, utilizam a águia como símbolo. Então a águia tem algumas características como assertividade, visão de objetividade, que são interessantes a gente desenvolver, mas uma coisa muito interessante é que a águia se alimenta de serpentes, serpentes, ela é uma caçadora de serpentes. E se a gente for um pouquinho para trás nas religiões mais antigas, que tinham a ver com o culto da deusa, as sacerdotisas, elas tinham como símbolo a serpente. A serpente, ao contrário da forma como a gente vê hoje, muitas vezes, influenciado pela religião católica, que tem uma visão negativa desse símbolo, a serpente, as religiões antigas, elas tinham a serpente como um símbolo da sinosidade, do contato com a terra, com a fertilidade. É um tipo diferente de objetividade que tem a serpente. Então é por acaso que nas culturas patriarcais se utiliza um símbolo que caça essa serpente. Assim como na nossa cultura, hoje, a visão da serpente é negativa, a partir, talvez, já do mito de Adão e Eva, onde a serpente que oferece à Eva a maçã proibida, que os homens e as mulheres não poderiam ter acesso, se não perderiam o paraíso. Então é a serpente que oferece esse fruto à Eva, que ela vai compartilhar com Adão. Então a nossa aula vai esferçar sobre isso. Para quem nunca fez biodança, a aula é gratuita, e para os demais vai ter um custo. Mas são todos bem-vindos e espero a todos!